Final de semana já tá aí, na hora eu pensei Vou lançar um disfarçadinho e partir pro Borel Ver essas novinha rebolar e o Gabriel do Borel tocar Tudo certo que depois vou arrastar uma pra treta Me afogar em buceta, vai dar bom com certeza Hoje tudo vai acabar Em putaria Em putaria Em putaria Em putaria Olha só menina, olha só menino, o Gabriel vai te comer, não tem essa que tem novinha É por isso que sofre, é por isso que sofre A novinha aqui do Borel tá na onda do Fod Final de semana já tá aí, na hora eu pensei Vou lançar um disfarçadinho e partir pro Borel Ver essas novinha rebolar e o Gabriel do Borel tocar Tudo certo que depois vou arrastar uma pra treta Me afogar em buceta, vai dar bom com certeza Hoje tudo vai acabar É putaria É putaria É putaria Olha só menina, olha só menino Gabriel vai te comer não tem essa aqui que é novinha É por isso que sofre, é por isso que sofre A novinha aqui do Borel tá na onda do fode A novinha aqui do Borel tá na onda do fode